Música O programa RADIS de Comunicação em Saúde é um programa nacional e permanente de jornalismo crítico e independente em saúde pública. Iniciado em 82 na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz, o RADIS está completando 30 anos. O nome vem das iniciais. Reunião, análise e difusão de informação sobre saúde. O projeto RADIS é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde, Rogério Lanis Rocha, jornalista, coordenador do RADIS e Ana Paula Brandão, coordenadora de projetos do Canal Futura e historiadora, ambos mestres em comunicação e cultura. Sejam bem-vindos. Obrigado. Rogério, 25 anos trabalhando num projeto que agora completa 30 anos e 25 anos que foram fundamentais para a história da saúde pública. E a gente está falando de um veículo de comunicação e saúde. Nesse tempo, está mais fácil compreender essa ligação? Para ambas as áreas, a comunicação está se entendendo melhor com a saúde? A saúde está se entendendo melhor com a comunicação? Eu acho que sim. E parte desse processo se deve à própria história do RADIS, do Canal Saúde, da Vídeo Saúde e de outros projetos que, na década de 80, tinham uma dificuldade de serem vistos como uma linguagem própria, um espaço próprio, de interlocução. Ainda eram vistos como só uma forma de traduzir o que a academia e a pesquisa pensavam em fazer. Ao longo desses anos, a gente trabalhou muito, fez muito isso, divulgar, difundir, mas refletiu também sobre essa prática e, junto com o pessoal da saúde, foi possível ir constituindo um campo de comunicação em saúde em que você percebe que a comunicação, ela em si, promove saúde. Ela não é só um momento final de divulgar alguma coisa. Ana Paula, no futuro também há essa preocupação de que a saúde seja um tema que permeie os conteúdos o tempo todo? Com certeza. Há mais ou menos uns quatro anos, a gente tem preparado um material específico sobre esse tema, dentro de um projeto maior que se chama Projeto Maleta Futura. Então, construímos uma maleta que se chama Maleta Saúde, com parceria com a Fiocruz também. E esse material é um material de divulgação, de informação, mas também de comunicação e de formação. Esse material é implementado com organizações sociais, com grupos que trabalham com a questão da saúde e é distribuída gratuitamente para esse público. E a parceria com a Fiocruz foi fundamental. Fora isso, a gente também tem um projeto de Ação Saúde, que também é uma parceria com a Ensp. Ou seja, o tema saúde permeia a programação do futuro e os materiais que a gente constrói. Eu abri o programa falando que o RADIS é um programa permanente de jornalismo crítico e independente em saúde pública. Queria explorar um pouco mais dessas palavras, porque durante esse processo em que a comunicação saúde se estabeleceu com mais consistência, como uma área de saber importante para as duas áreas com as quais ela dialoga mais de perto, é muito difícil você conseguir manter essa independência. Porque a construção de uma saúde pública depende dessa independência e dessa crítica. Como é que você vê isso? É possível sempre, é difícil sempre manter essa postura? É, é uma construção. Como em tudo na sociedade, é um jogo de posições, de hegemonia, uma disputa de poder simbólico. Na primeira fase do RADIS, os cinco primeiros anos, a gente vivia debaixo de uma ditadura. Então, analisar as informações da imprensa, acrescentando explicações que a ditadura que a ditadura não permitia que circulassem, era uma postura ao mesmo tempo crítica. E como o RADIS está dentro da Escola de Saúde Pública, que está dentro da Fiocruz, está dentro do Ministério da Saúde, era também um ato de independência e resistência. Depois, além de dar voz e defender os princípios da reforma sanitária, atuar muito na Constituição, na Constituinte, promovendo o debate, então, ele era independente no sentido de ser um espaço em que sociedade civil e governo debatiam as questões que depois constituíram aquele capítulo da Seguridade Social na Constituição, e não um veículo, por exemplo, de difusão do pensamento do governo ou da academia, simplesmente. E, de lá para cá, nesses duas décadas de SUS, ele é muito envolvido na própria construção do SUS, as publicações do RADIS. Onde as disputas de poder seguem na própria construção do sistema. Exatamente, porque ele foi pensado em 88 como algo moderno, do estado de bem-estar social, etc., que ia seguir com o neoliberalismo econômico, saiu de moda. A gente tem uma Constituição que passou duas décadas sendo bombardeada pelos próprios governos e tal. Então, ele, muitas vezes, fazia a crítica a posturas do próprio governo, promovendo o debate. Cada segmento da sociedade e tal se manifestava. A independência não quer dizer uma autonomia, mas é assegurar que, numa publicação feita dentro de uma instituição que pertence ao SUS, você tenha pontos de vista contrários, inclusive, do que for a orientação do próprio Ministério da Saúde, etc. Eu acho que é fundamental a gente distanciar duas coisas. A mídia, de um modo geral, aberta, broadcast, televisão, jornal, e esses veículos de comunicação e de informação especializados, como o RADIS. Porque o que se vê nos grandes veículos de comunicação é uma informação que é completamente pontual e sempre do diferente, do exótico, do que seja notícia. Ou seja, vale muito mais a pena você mostrar um paciente morrendo numa fila. Não discutir os grandes problemas mesmo da saúde, não com o ponto de vista da falta, mas da possibilidade. Então, veículos como o RADIS é o que dá a possibilidade de um debate mais consistente, mais dialógico, chamando outros pares para pensar isso. Não daquele ponto de vista da informação vir de cima para baixo. Ela é um espaço de mediação muito importante. E que muitas vezes tem que desconstruir ideias que são lançadas por esse outro ator, que é a mídia comercial, que muitas vezes com essa ânsia de trazer algo que seja mais espetacular, acaba fazendo um desserviço à construção do nosso sistema. E um sistema que é tão moderno. Eu acho que o Rogério disse muito bem. Ficamos 20 anos detonando essa constituinte cidadã, essa estrutura que a gente montou, que é revolucionária para o seu período e agora volta-se a pensar e ver como ela é significativa. Outros países vêm beber nessa fonte. Voltou à moda o estado de bem-estar social. Outras áreas dentro do próprio país olham para a saúde como um exemplo também para seguir. Exatamente. Então, a gente tem que agora retomar o debate e trazê-lo com ainda mais consistência e pensar soluções desse mundo, desse equilíbrio. Na verdade, não existe mais o estado de bem-estar social fechadinho e nem o neoliberalismo como a gente o conheceu. A gente tem um meio caminho aí que a gente tem que achar. Eu queria recuperar a palavra isenção que você falou, associada à credibilidade. O que a gente tem observado no rádio, porque o retorno das cartas, e-mails, é impressionante, é muito grande. São 75 mil assinantes, talvez 4, 5 pessoas atrás de cada revista dessa, né? Leiam, dá quase 500 mil pessoas em cada cidade do país. E, então, a gente tem um retorno muito grande. A credibilidade, nesses anos todos, ela veio menos por uma isenção do que por uma opção explícita em relação ao que a gente defende. Isso que é curioso, porque a imprensa tradicional, no Brasil, sempre se disse neutra e isenta e imparcial. E, às vezes, algumas cartas, mas vocês não estão sendo parciais. E no editorial a gente vai e faz assim, nós não somos imparciais. É importante saber que, quando a gente está falando do SUS, a gente está defendendo a construção do SUS. Então, por isso, a gente mostra o que funciona e critica ele. A gente critica para que ele melhore. E isso que é delicado, né? Porque isso não pode ser confundido com o que a gente estava falando antes, que é uma voz oficial de um governo. Não se trata disso, né? E nem um panfleto. Defender uma posição, por exemplo, contra o agronegócio, o latifúndio, em defesa da pequena agricultura, do trabalhador do campo, não significa fazer um panfleto contra. É trabalhar profundamente as informações, inclusive ouvindo várias partes, mas deixando claro qual é o objetivo de mergulhar sobre esse tema. Interessante, né? Porque é tênue essa questão, né? E, muitas vezes, é difícil quem está do outro lado entender. Porque, provavelmente, os leitores que acompanham o Rádio, acompanham o Rádio, né? Então, essa história vai sendo construída junto com eles. E a gente não tem, creio eu, talvez ainda uma formação da população geral para ser crítica com o que assiste, né? Falando aí também dos grandes meios de comunicação. Muitas vezes a gente absorve o jornalismo mais padrão, digamos, não sei agora, como se fossem verdades, né? Esquecendo que essa isenção não existe em momento algum, né? Mesmo quando se veiculam notícias. E acho que também a gente padece, até nas escolas de comunicação, dessa ideia de que o jornalismo tem que ser imparcial, né? Essa palavra ganhou uma neutro e imparcial. Acho que das três eu só falaria do isento, né? Mas você tem que tomar uma posição, e tomar posição é digno e é legítimo. Desde que você o faça claramente, né? Então, você vai lá e fala, olha, nós temos esses e esses interesses. E esses interesses não podem conflitar com o espaço de mediação que um jornalismo tem que ter. Então, uma coisa não impede a outra, né? Ou seja, o rádio tomar uma posição no seu editorial e dizer do que ele é a favor, não quer dizer que não tem espaço para o debate. Pelo contrário, ele é fortalecido. O que a gente vê nos grandes meios de comunicação é o contrário. Você vê uma coisa escamoteada, uma tomada de posição, mas diluída. que talvez seja muito mais danosa. Embaixo de um discurso de imparcialidade. De imparcialidade. Porque aí, e isso afeta quem assiste achando, portanto, que aquilo é uma verdade. Exatamente. E se perde toda a questão, que é uma palavra que a gente usou, toda a questão crítica, né? Que é fundamental para quem faz e para quem assiste ou troca, recebe. Comunicação, né? Exatamente. Para o que vai e o que vem. E ao longo do tempo, o Rádios tem muitas edições importantes, muitas que a gente trouxe aqui e que vai mostrar. Não sai daí. A gente volta já. O Ciência e Letras está de volta, conversando sobre o projeto Rádios de Comunicação e Saúde. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Rogério Lanis Rocha e Ana Paula Brandão. Eu tenho aqui na mão algumas capas da revista Rádios, né? Eu já começo com essa aqui, que fala do agrotóxico, que se refere ao que você falou no bloco anterior, né? Dessa postura que há, necessariamente, né? Falando que o motor do agronegócio brasileiro tem impacto sobre ambiente e saúde da população. E logo em seguida, essa outra que fala de comunicação e saúde. E traz também uma questão da diagramação, né? Que eu acho que é importante a gente colocar. Que a gente está falando de um veículo de comunicação que tem essas preocupações também, né? Uma diagramação que seja sedutora, um bom humor que a gente percebe que existe, né? Essa preocupação para que esse diálogo aconteça. Isso é fundamental? É fundamental e tem a ver com a origem concomitante, por exemplo, com a imprensa alternativa. Ele tem um pouco daqui ali, o espírito da década de 70 do Pasquim, do movimento. E que também tinha um objetivo claro, né? De furar bloqueios, né? De deixar opiniões que não seguiam o que era vigente na época de uma sociedade que sofria uma pressão. E essa aqui é o número 100, acho que é fundamental também, porque ela, com a palavra o leitor, que ela ilustra isso que a gente colocou aqui ao longo do programa, esse diálogo constante, né? Foi muito bom fazer, comemorar o centésimo número da revista, porque durante 20 anos eram quatro publicações, foram 182 edições. E nos últimos 10 anos a revista Rádio se reunindo as características das anteriores. A gente comemorou colocando o leitor na capa e as revistinhas, a capa das revistinhas dentro. E eles falam nessa revista de como eles utilizam a revista. Foi muito legal, porque usam para rádios comunitárias, eles leem direto, usam para fazer seus próprios teses de doutorado, dissertações de mestrado, para dar aula, esse material é muito utilizado. Tem gente no interior, Ana Paula, assim, que participa de conselhos de saúde, eles pegam uma revista dessa, que fala de uma política pública, põe embaixo do braço e vai para a Câmara de Vereadores ou para o Conselho de Saúde, brigar, dizendo, ó, Fiocruz disse... Legitimada pelo rádio, né? O SUS é assim e consegue enfrentar. Isso é fundamental. Tem um paralelo, inclusive, com o próprio uso que as pessoas fazem do Canal Saúde também, né? Porque a nossa programação também é muito utilizada nesse sentido. Esse é o nosso... Que essa questão pública, né? Você fez uma diferença entre isso no bloco anterior, que eu acho que é fundamental a gente resgatar essa função pública da comunicação. Que fica mais clara quando a gente fala de Fiocruz e as suas formas de se comunicar, mas que também deveria estar presente como um todo nos outros veículos, né? Que muitas das vezes a gente também... Com certeza, isso é uma premissa. O Futura, ele fala isso, né? Ele é um canal de televisão mantido por empresas privadas, mas o seu negócio, digamos assim, é público. Pode ser privado, mas ele é público. Sendo público, ele tem uma série de requisitos e de premissas que baseiam a sua programação, né? O Futura, então, ele trabalha com essas duas linhas. Programação, né? Uma programação que é veiculada na televisão e também com a implementação de conteúdos, de produtos, de projetos, através da mobilização, que é a parte onde eu trabalho. Então, toda essa questão da saúde, você produz um programa, você tem um programa que está lá no ar, mas todo o material e outros materiais e outros conteúdos, eles viram kits, viram propostas e projetos que a mobilização vai dialogando com a sociedade civil, né? Sejam organizações sociais, ONGs, ou institutos, ou fundações como a Fiocruz, né? E as pessoas se interessam, né? A saúde sempre aparece no topo da lista quando se fala do que você gosta de ver quando se fala de comunicação, né? E aqui a gente tem também um pouco da história. Você falou dos veículos anteriores que se reuniram na revista, né? É, o jornal Proposta. O Proposta, Reforma Sanitária Chega a Constituinte. Número 2. Número 2. E o importante é que a gente ia para o Congresso e publicava matérias sobre o que seria votado, e não contando o que já foi decidido. Então, o movimento popular, que foi quem apresentou a emenda da saúde, ele tinha tempo para interferir no resultado das votações, pressionar os parlamentares. E é interessante porque abril de 87, é pré-constituição. Exatamente. E aí a gente tem que secretários de saúde querem municipalização já. Uma coisa que para nós agora já está dada, a gente vê como realmente houve um trabalho importante nesta construção que tira a comunicação e saúde daquela passividade que você falou anteriormente, né? É alguma coisa que está participando realmente da construção, entendendo a sua função nesse momento. O Rádio, ele assegura a voz da sociedade e do Estado quando ele trabalha a questão das políticas públicas. Às vezes, para quem é governante, é difícil. A gente, muitas vezes, foi chamado a atenção. A gente argumenta e continua fazendo. E depois, o governante vai aprendendo com isso também. Porque existe um vício muito grande de que a comunicação pública pudesse ser usada para promover as pessoas ou as instituições, ou o marketing institucional ou o marketing dos gestores. E a gente rompe com isso como o Canal Saúde faz. É ao contrário do que se pensa, um veículo ligado a uma instituição, ele pode fazer um jornalismo, inclusive, até de melhor qualidade do que quando você é uma grande imprensa, mas comprometida com, quando os negócios são os negócios, comprometidas com o comércio, o mercado, o capital. As corporações que investem, né? Exatamente. A revista que você mostrou da educação, por exemplo, ela foi premiada, a Organização Pan-Americana de Saúde promoveu, quando completou 100 anos, um prêmio para reconhecer as melhores matérias sobre saúde feitas naquele ano. Todos esses grandes jornais, Rio, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, participaram. Eram mais de 50 matérias de todos os grandes que a gente possa imaginar. Das sete primeiras matérias, cinco eram do Rádio. Então, assim, do ponto de vista comunicacional, de jornalismo, de qualidade, também é, quando a gente faz essas opções, é possível fazer um bom jornalismo com qualidade. E isso para o profissional é fascinante, né? Você foge da chapa branca, foge da coisa normativa, dizer o que tem que fazer. É. O Rogério trouxe aqui para a gente dois livros. O Potencial Dialógico da Televisão, Comunicação e Atte na Perspectiva do Receptor. Esse setor é para a gente ficar... Eu trouxe em homenagem ao Canal Saúde, porque esse autor, o Arthur... Matuk. Matuk. Ele tem uma formação na Califórnia e na USP. E a discussão que ele coloca é importante, principalmente se a gente considerar hoje a tecnologia digital e a convergência de mídia, porque elas permitem mais do que o que está sendo oferecido. Não é só a boa qualidade de som e de imagem ou possibilidade de compra. É a possibilidade desse meio permitir a fala, né? O exercício da comunicação por parte do polo receptor. Incluir realmente na comunicação esse polo receptor, né? Mas é a discussão grande que teve, grande e ao mesmo tempo não grande que teve, quando se pensou na implantação da TV digital, né? Porque essa discussão que aconteceu lá por pequenos grupos, ela não foi apropriada para a grande população. E aí agora se confunde esses avanços tecnológicos apenas com uma possibilidade de você melhorar. Tecnológica. Tecnicologicamente, tecnologicamente e aumentar o consumo. Quando o intuito realmente deveria ser esse, né? De você ter mais cidadania e mais protagonismo a partir dos... Porque o debate público não foi suficiente, né? Acho que faltou uma rádio para trabalhar isso melhor. Mas é porque não foi suficiente, porque é muito... É muito difícil. É um jogo de pesos pesados. Pesadíssimos, né? Tem uma conferência de comunicação em saúde, de comunicação, né? Conferência Nacional de Comunicação, em que a maioria dos grandes grupos de comunicação não participaram. Se isentaram. E passaram uma ideia de que ali estava se tentando um controle, uma censura. Quando, na verdade, era uma participação da sociedade. E aí esse outro livro vem a calhar. Ética, cidadania e imprensa, né? Que são vários autores aqui que falam justamente... ...pela professora Raquel Paiva, da UFRJ, tem, Alberto Diniz, muitos nomes conhecidos. Mas eu destacaria, a propósito da nossa conversa aqui, o Moha Raji, que é um jornalista marroquino e professor de comunicação na UFRJ, que fala sobre o que você tinha dito, da formação do profissional e da função social que ele tem, profissional de imprensa. Por um jornalismo autoreflexivo, é o que ele escreveu. E o último texto é do professor Muniz Sodré, que está comemorando esse ano, 70 anos, tem eventos comemorativos da obra dele de universidades no Brasil e no exterior. Onde ele pergunta, existe consciência ética na imprensa? Que ele fala da função da imprensa e do papel da mídia na comunidade contemporânea. Como é que ela administra a vida, inclusive a política, os costumes, como é que ela penetra nas redes sociais, e não apenas um quarto poder, a imprensa e a vida. Como é que a mídia, hoje em dia, ela gerencia a vida da gente. Então, a criticidade em relação a isso é essencial para o cidadão e, principalmente, para o profissional de saúde e comunicação. É, eu acho que é bom a gente terminar o programa agora, realmente, aquela primeira questão que eu fiz para você, né? 25 anos trabalhando num projeto de 30 anos, o quanto mudou? Mudou bastante, realmente. Hoje em dia, a gente não vive mais sob uma ditadura militar, eu acho que isso é fundamental. Mas existem outras pequenas ditaduras que a gente precisa ainda se livrar, né? Para que a gente tenha, realmente, uma comunicação cidadã. E isso é uma construção, assim como o Sistema Único de Saúde. Então, parabéns ao Rádio, parabéns ao Futura também, por essa contribuição, essa construção da cidadania, que não é de uma hora para a outra, a gente sabe, é um processo. Obrigado pela presença de vocês aqui conosco. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21 3882 9007. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto